Tô sofrendo tanto por te ver assim E por todo canto o choro é um lamento De um coração que grita em sofrimento Essa tristeza, meu povo, vai ter fim Olha lá, aquela estrela que tentaram apagar Não se apaga, não se rende É o brilho nos olhos da gente Olha ela lá, olha lá Uma ideia ninguém pode aprisionar O sonho cada vez mais livre Às vezes a esperança vive Olha a lula lá Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o homem dá jeito Chama que a boa É lula nos braços do povo Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o homem dá jeito Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o homem dá jeito Chama, chama que a boa É lula nos braços do povo Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o homem dá jeito É o Brasil feliz de novo Chama, chama, chama Chama, chama Chama, chama lula lá Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o homem dá jeito Chama, chama que a boa É lula nos braços do povo Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o homem dá jeito Chama o Brasil feliz de novo